O Congresso Nacional, senhores senadores e senhoras senadoras, em nome da agilidade da justiça, aprovou dois instrumentos importantes para desafogar o judiciário. A lei de arbitragem e a inédita lei de mediação que aprovou no dia de hoje. São dois métodos alternativos de resolução de conflitos que irão contribuir para esvaziar as prateleiras da justiça com os mais de 90 milhões de casos. A lei de arbitragem foi objeto de vetos relativos à arbitragem na área trabalhista e do consumidor. E o Congresso Nacional, em seu tempo, analisará esses vetos. A lei da mediação, hoje aprovada, servirá para construir pequenos impasses de conflitos menos graves, como separações, divórcios e também pequenos conflitos interpessoais. Eu quero agradecer aos juristas, mais uma vez, que, atendendo a um convite do Senado Federal, auxiliaram na elaboração dos dois anteprojetos e parabenizar o Congresso Nacional por essa iniciativa.